Para você que acompanha o estúdio, falamos diretamente do gabinete do prefeito de Veranópolis para conferir então o nome do secretariado para o mandato de 2021 a 2024. Confira. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia à comunidade veranense. Obrigado pela participação da imprensa. Como foi previamente anunciado, durante a semana, hoje nós vamos divulgar os nomes do secretariado. E também, já colocando aquilo que já foi antecipado pela maioria de vocês, não vão haver grandes modificações. Eu penso que nós temos que dar uma continuidade ao nosso trabalho. Modestamente falando, achamos, a nossa avaliação é que foi um trabalho muito bom nesses quatro anos. Obviamente, precisamos melhorar em determinados aspectos. E é esse novo contexto que nós vamos buscar. Mas, existe uma permanência grande, uma permanência grande de secretários que já estão no cargo. E, basicamente, isso. Justamente, nós temos um ano, nós temos uns anos aí, já com bastante programação. Eu te diria, sim, que nós temos muita atividade engatilhada, pelo menos para os próximos dois anos. Então, era importante ter uma continuidade daqueles secretários que desempenharam e muito bem o seu papel nesse último período. Então, a administração municipal 2021-2024, as secretarias de agricultura e meio ambiente, foi convidado e aceitou o Fernando Fracaro. O Fernando Fracaro é um elemento novo, é professor do Colégio da VAEC, tem especialização em agricultura e, principalmente, em meio ambiente. O meio ambiente que estava com a Secretaria de Infraestrutura, passa novamente para a agricultura, justamente para tentar aproveitar a característica pessoal do secretário. Temos que aproveitar a especialização do secretário. Fernando Fracaro, então, é o secretário da Agricultura e meio ambiente. Desenvolvimento social, habitação e longevidade, continua a Fabiane Paris, que desenvolveu muito bem as atividades. Ela assumiu a secretaria num momento extremamente conturbado da pandemia e teve um desempenho elogiável, não só por nós, mas pela comunidade. Educação, esportes, lajeira e juventude, continua a ISA, Isabela Cristina Durli Menin, aí não precisa a gente ficar comentando muito o trabalho da ISA, amplamente reconhecer. Veja que nós aprimoramos e aperfeiçoamos e melhoramos todos os índices educacionais do município de Veranova, todos. Finanças, continua o Ricardo Ledor Gotardo, especialista na área. Na indústria e comércio tem um nome novo, que é a Daiane Ambrosini do Meneghini, foi um nome que nos foi direcionado, indicado justamente por sua atuação nas empresas e no setor privado. Então, a Daiane Assu, eu sempre digo uma frase que o setor público não é nem mais fácil e nem mais difícil que o setor privado. Ele é diferente, provavelmente a Daiane vai passar por um período de adaptação, pelas normas, o regramento do serviço público. Infraestrutura, urbanismo e trânsito, continua o Romeu, a Tielo Tedesco, também dispensa comentários. Na saúde, a Vanessa Calhouni Bordignon, que teve um desempenho elogiável, principalmente nessa parte da pandemia, capacidade de gestão na Secretaria da Saúde enorme. Uma organização, uma reorganização total da Secretaria da Saúde. O Turismo e Cultura continua a Daiane, Alessio Tomiel, também, que já vem numa sequência de um trabalho que foi bastante prejudicado, a parte do turismo foi muito prejudicado pela pandemia. Praticamente, nós ficamos imobilizados, imobilizados nesta área. E o que muda, aqui na Secretaria de Governo, vai assumir o Eliezer, o Eliezer Dallacosta, que é o atual encarregado, digamos assim, do setor do planejamento. Ele é o coordenador do planejamento. Então, se vocês perceberem aí, acho que vocês estão se dando conta, nós tínhamos oito secretarias, passa a ter nove, mas nós tiramos a coordenadoria do planejamento, simplesmente pelo fato que nós não podemos, pela lei 173, a gente não pode aumentar as nossas despesas com o pessoal. Então, sai um cargo, entra o outro. As despesas ficam absolutamente, absolutamente, absolutamente iguais. Então, o Eliezer vai assumir essa parte da Secretaria do Governo. Assessores de imprensa, continua a Leite, a Letícia Ana Fracasso, no jurídico a Fabiane e na engenharia a Joana Perufo, que também se destacaram nos seus respectivos setores. Então, o secretariado está formado, são nove secretarias, três assessorias, sem haver aumento de custos, sem haver aumento de despesas para a Prefeitura. Ao contrário, a Prefeitura apresentou aí uma série de aposentadorias esse ano e que essas pessoas a gente não vai substituir. Então, nós vamos ter aí um, digamos assim, vamos poupar recursos, vamos poupar recursos. Fizemos um reaproveitamento das nossas pessoas que já estavam concursadas para essas, no lugar, substituindo aquelas pessoas que se aposentaram. Aliás, pessoas que prestaram um enorme serviço aqui para a Prefeitura de Veranó. Então, basicamente, a colocar, pessoal, estamos sujeitos aí às perguntas que vocês queiram fazer com voz alta, de preferência. Não sei se o Thomas quer fazer alguma consideração aí. Na realidade, as escolhas das secretarias, elas, os secretários, sempre vão ser da confiança do chefe. E, claro que a gente discutiu os nomes juntos, mas eu acho que tem um nome de secretariado muito bom. Em algumas áreas, a gente não poderia mexer de jeito nenhum, em função do momento que nós estamos vivendo, porque não adianta colocar nesse momento pessoas inexperientes para começarem um trabalho. E aquilo que a gente já tinha comentado, nós temos um plano de governo já praticamente encaminhado para os próximos dois, três anos. E essas pessoas estão alinhadas conosco para desenvolver esse trabalho. Acredito que são detalhes que faltam para a gente ter uma administração ainda mais especial para a população. Vamos e viemos, nós temos uma cidade extremamente diferenciada e, em termos de saúde e educação, não se fala. E algumas detalhes, talvez, da forma de encaminhar problemas para o Romeu, que a gente vai estar junto, a gente vai poder ajudá-lo. E pessoas, acho que é muito importante o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que nós temos uma pessoa extremamente técnica da área do meio ambiente que estava fazendo falta para nós. Enfim, eu estou muito feliz com esses secretários e com esse time de pessoas que vamos trabalhar nos próximos quatro anos. Extremamente motivado eu estou para trabalhar e ajudar o Valdemar naquilo que eu puder. Isso aí. Prefeito, eu tenho uma dúvida. Nos próximos quatro anos, alguma secretaria que talvez terá uma atenção especial, não a secretaria em si, mas a área que talvez demande um planejamento diferenciado, alguma atuação um pouco mais específica? Na verdade, na verdade, todas as secretarias têm uma atenção especial. Todas elas, todas recebem uma atenção especial. A nossa intenção, por exemplo, em colocar o Fernando, é de dar um contexto mais técnico para a Secretaria da Agricultura. Se tu for ver a Secretaria da Agricultura, o que o pessoal do interior quer? O pessoal quer a estrada, quer a brita, quer aquele auxílio que a Prefeitura faz. Mas o objetivo agora é dar uma formatação mais técnica para a Secretaria da Agricultura, auxiliar o nosso agricultor a ter uma produtividade maior. Por isso que o nome dele foi Buscar, e a gente agradece ele por essa aceitação. A secretaria, a grande secretaria, onde a gente tem, digamos assim, alguns problemas, é a Secretaria de Infraestrutura, pela alta demanda que ela tem. Ela tem uma demanda muito alta, vocês não imaginam o que é isso. Eu sempre convido as pessoas para ficarem uma semana só ali. Acho que uma semana, não precisa ficar um ano mesmo, não. Fiquem uma semana ali, aí as pessoas realmente vão compreender a complexidade que hoje é administrar a Secretaria de Infraestrutura. Então, basicamente isso. O Eliezer vai assumir uma secretaria que é importante. O Eliezer foi uma pessoa, vai assumir no lugar do Milton, que está aqui atrás. O Milton está aposentado, quer dar uma descansada, vai ter os meses sabáticos. Vai ter os meses sabáticos. Então, o Eliezer foi uma pessoa que se destacou muito, cresceu muito, aqui dentro, nesses últimos quatro anos. Adquiriu um conhecimento muito grande. E eu te diria até que o Eliezer foi indicação dos funcionários da Prefeitura. Eu vejo bem, coisa importante isso. Os próprios funcionários da Prefeitura, que nos pediram, em vista da não permanência do Milton, que se indicasse o Eliezer. Isso mostra que, realmente, ele fez um bom trabalho nesses quatro anos. Então, basicamente, todas as secretarias vão sofrer a nossa, digamos assim, a nossa supervisão direta, como a gente sempre fez, para a gente poder desenvolver um trabalho melhor. Nós temos que melhorar em alguns aspectos. A gente tem isso mapeado, quais são as nossas dificuldades. E, certamente, para nós oferecer uma qualidade de um serviço ainda melhor para a comunidade veranense. Para complementar, posso? É muito importante, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Ontem, já conversei com os novos prefeitos da região. E a gente sentar juntos, junto com a Vanessa e com os secretários de saúde desses municípios. E a gente formatar, de uma forma conjunta, a atuação para os próximos meses. O próximo mês de pandemia vai ser extremamente importante a atuação das prefeituras, dos quatro municípios em conjunto, porque vamos ter momentos críticos que vamos viver. Então, isto é importantíssimo. Por exemplo, você não poderia trocar, nesse momento, a Secretaria da Saúde de maneira nenhuma. Mais uma coisa que eu gostaria de colocar com relação à educação. O trabalho está perfeito, o trabalho está espetacular. E a gente não poderia, nesse momento, pensar em outro nome de maneira nenhuma. A Isabel se destacou muito nos últimos anos. E esse trabalho, a gente tem um orgulho muito grande disso. E, com relação à indústria e comércio, o nosso novo Distrito Industrial vai dar muito trabalho para a Daiane, para a gente implementar ele e entregar ele para a comunidade. e, junto com os cursos técnicos que nós vamos desenvolver, junto com o Instituto Federal e assim por diante, são todas pessoas afinadas conosco, com as nossas ideias e as nossas coisas que nós queremos fazer nos próximos anos. Mais alguma questão aí, Mariana? Não? Tudo tranquilo? Obrigada. Obrigado.